Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. E a triste notícia que acaba de chegar envolve Zilo Godoy, mãe da cantora Vanessa Camargo. Aos 64 anos, após uma séria infecção, chega a notícia e todos os detalhes dessa história você confere aqui. Ah, só um recadinho rápido antes da notícia. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Se gostar do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. Agradecemos de coração sua ajuda. Feito isso, vamos para a notícia? Pois é, gente! Uma triste notícia chega envolvendo a empresária Zilo Godoy, ex-mulher de Zezé de Camargo e mãe da cantora Vanessa Camargo. Aos 64 anos, após uma séria infecção, Zilo teve que ser socorrida às pressas e passou por uma cirurgia de emergência. E tudo isso foi de uma hora para outra. Ela fez hoje esse relato dos momentos de tensão que passou há poucos dias, das dores insuportáveis, intensas e da decisão drástica dos médicos em realizar a cirurgia. Acontece que Zilu começou a sentir dores terríveis na região das mamas. Comecei a ter muita dor no peito, já tinha me dado essa dor quando tive covid, que queimava os meus seios. Agora tive uma dor horrorosa, conta a empresária. Socorrida às pressas, ela foi levada ao hospital e após uma série de exames, diagnosticaram uma grave infecção na região das próteses de silicone. Fiz a tomografia, estava, estavam infeccionadas as minhas próteses, tiveram que tirar correndo, disse ela. Ainda bem que ela foi socorrida há tempo e os médicos foram precisos no diagnóstico, né? Porque infecções assim costumam ser muito graves e perigosas, ainda mais se ignoradas ou se a pessoa se automedica para aliviar a dor. Lembrando sempre que a dor costuma ser nosso indicativo de que algo não está bem. Ela ainda falou que teve que ficar de repouso durante as celebrações de ano novo. Tanto que não tive ano novo. Passei o ano novo na cama porque tive que fazer essa cirurgia de emergência pela infecção, mas aí aproveitei e retirei as próteses e fiz uma reconstrução das minhas mamas. Apesar do susto e da correria, Zilu diz estar bem e que está se cuidando. Que bom né gente? Desejamos uma ótima recuperação para ela. E você? Deixa aí uma mensagem de carinho para ela também. Te vejo no próximo vídeo.